Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal e hoje aqui no PES 2021 estamos iniciando uma Master League com o Galo o atual campeão brasileiro vem a campo com o Cuca com a camisa rasgada é isso mesmo, mas vamos lá cara o grande objetivo é tentarmos chegar a decisão da Copa do Brasil que é o primeiro campeonato que se disputa na Master e antes de chegar ao último jogo, o jogo da decisão estaremos com todos os jogadores do nosso elenco suspensos por cartões amarelos, é, na semifinal lá a gente vai dar o nosso jeito tomar o terceiro amarelo e ficar suspenso pra não jogar a decisão e veremos o que a inteligência artificial da Konami planejou será que vai dar W.O. pro adversário? será que não vai dar campeão mano? os dois ganharam ou de repente nenhum dos dois ganharam ou de repente aparece até uma imagem cabulosa ali alguma mensagem ou coisa do tipo eu não sei, mas tenho certeza que a gente vai descobrir hoje e se você tá curioso e já curtiu, explode o botão do like se inscreve se é novo, ativa o sininho me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia e sem muita enrolação, vamos lá Cuca de camisa rasgada, hashtag partiu na sua tela já tem o primeiro dia da janela de transferências e temos a Copa do Brasil só que a gente só joga um jogo antes do fechamento dela e é o seguinte, já vamos logo de cara jogar essa primeira partida com certeza com o adversário mais fraco e a gente vai vencer o jogo pra depois antes do fechamento da janela vamos dispensar todos os jogadores e deixar apenas 11 que é o mínimo possível que o jogo permite esse aí o adversário é a ponte preta bora pular esse jogo ou jogar mano? eu acho que é melhor pular qualquer coisa depois a gente arruma algum esquema mas vamos ver se a gente vai vencer se a gente vai perder ou se vai dar outra coisa fora isso mano um empate não, vencemos lá no Moisés Lucarelli por 1x0 e agora vamos dispensar a galera toda porque a janela vai fechar ó, o time ficou montado dessa forma é o melhor que deu pra gente arrumar aí e temos os 3 no banco de reservas então teremos que tomar vários cartões amarelos pra gente não moscar só conferir a regra da Copa do Brasil relacionada a cartão amarelo e tá aí na tela ó jogadores recebem suspensão de uma partida após tomar dois cartões amarelos então mano, tomou o segundo amarelo já tá fora do próximo jogo e a gente vai ter que fazer isso nas semifinais com esse elenco jogamos melhor ainda e batemos 2x0 a ponte 3x0 no agregado vamos enfrentar agora o América Mineiro tive que resetar duas vezes mas a gente conseguiu eliminar agora o América Mineiro tínhamos perdido nas outras duas e dessa vez vencemos por 6x5 no agregado caraca mano, de primeira eliminamos eles na disputa de pênaltis 7x6 nos pênaltis e vamos pra semifinais encarar o time do Flamengo agora vai ser duro porque eles tem um dos melhores elencos aqui do PES ali no canto do rosto logo abaixo de cada jogador que a gente chega a seta vocês podem ver ó que todos eles não tem nenhum cara que tomou algum cartão amarelo todo mundo 0x2 e vamos dar uma checada nos 3 reservas o Sabarino também o Keno e o Zaratio então tem que todo mundo tomar o primeiro amarelo só vamos então rapaziada o jogo é no nosso mando de campo ou seja 0x0 a gente passa de fase já que fizemos um gol lá no Maracanã no empate em 1x1 então vamos a gente está com muito tempo aqui na duração da partida justamente para conseguir dar amarelo em todo mundo já vamos aí tomar o primeiro o Diego Costa está amarelado o Johan é o segundo da vez tomando o segundo amarelo para o Galo agora é a vez de mais um jogador o terceiro é o Nacho Fernandes se liga então mano 3 amarelados a gente já pode pôr os 3 reservas para também tomarem o primeiro cartão amarelo e no primeiro jogo da final a gente toma o segundo para não ter ninguém disponível no segundo jogo e decisivo só que já deu ruim a gente está fazendo algumas faltas próximo à grande área e tomamos 1x0 depois a gente busca esse resultado está no nível fácil Mariano também tomando o cartão amarelo o quarto dos 15 jogadores que a gente tem chegou a vez dele o véio do saco não mano o Juizão é carinhoso com o véio não deu cartão só deu uma advertência ele segue limpo no jogo só que o Hulk é mau e toma o quinto amarelo do Galo Junior Halosso toma um amarelo o sexto e ainda machuca o Gabigol é a vez do Guilherme Arana o sétimo se eu não me engano vamos de oitavo o Keno tomando o cartão essa vai merecer replay cara porque o nono jogador é o Hever e no replay da jogada vocês vão ver que além de fazer a falta aí no Bruno Henrique ele machuca um dos nossos jogadores olha o Keno coitadinho do Keno o pior que na cobrança de falta o Diego faz o segundo Flamengo não é de fazer gol de falta estava desde 2018 até o Andréas marcar um mas aqui no experimento só o Diego já fez dois Gabigol tentou até reagir mas o décimo a tomar cartão amarelo é o Tietê e agora eu acho que machucou o Gabigol de vez que ele estava caído ali se contorcendo o Zaratio também está tomando cartão amarelo nesse momento e agora só faltam dois jogadores o véio do saco e o goleiro Everson que a gente já está colocando ele na linha na verdade faltam três um deles é o Savarino mas agora não falta mais acabou de tomar amarelo e nós acabamos de tomar um hat-trick de gols de falta do Diego e vamos aí véio do saco sendo amarelado agora só faltando o goleiro Everson que já está de zagueiro ali cara é incrível incrível a inteligência artificial da Konami o Diego fez quatro gols de falta está acabando o primeiro tempo e agora sim o último que faltava que também está machucando o Bruno Henrique o Gabigol se levantou véio olha aí o Everson tomando o cartão amarelo agora não falta mais ninguém e a gente vai virar esses quatro a zero para passar para a decisão né estamos no segundo jogo das semifinais só para comprovar aí mano saca só os três reservas que a gente já tirou o Diego Costa o Johan e o Nath Fernandes e todos os jogadores da linha todo mundo com o primeiro cartão amarelo a diferença ficou maior né a gente vai ter que lutar no segundo tempo para tirar incríveis cinco a zero do Flamengo com cinco gols do Diego é brincadeira véio comemorando todo mundo seis a cinco no placar bora então para a decisão os jogadores comemorando aí no vestiário o véio do saco mano véio de cem anos dá interácio a decisão é contra o Grêmio vocês já sabem todos os jogadores tomaram cartão amarelo e nesse primeiro jogo da final a gente tem que tomar o segundo para todo mundo ficar indisponível a grande final aí do segundo jogo e a gente vê o que acontece de repente a gente poderia deixar até um jogador né deixar um jogador ainda sobrando sem o segundo amarelo para ver o que os caras vão armar aí se vai deixar no caso a gente deixa o Everson sem o segundo amarelo o goleiro será que vai ter uma partida só com o goleiro vamos ver agora nesse momento mano dos titulares só temos o véio do saco e o Júnior Alonso que ainda não tomaram mas então vamos colocar os outros três reservas para também tomarem o segundo amarelo e de repente só deixamos aí o Everson sem receber o segundo só ele disponível aí para o outro jogo da final terminou a partida aqui no Matias Zaratio e véio do saco marcaram mano a gente venceu 3x0 que é o mesmo placar que se dá a um W.O. no caso mano se a gente tomar esse W.O. de 3x0 é para a partida e para os pênaltis aí eu não sei o que vai acontecer já que a gente não tem jogador e a gente vai conferir essa parada agora bora ver olha só como eu disse só o goleiro Everson e o véio do saco estão disponíveis para esse segundo jogo contra o Grêmio aí eu quero ver o restante todo mundo aparecendo ali suspenso por uma partida suspenso por uma partida inclusive os nossos 3 reservas vamos lá para o jogo será que dá para jogar com 2 jogadores opa olha só como padrão você perdeu a partida por não ter o número mínimo de jogadores necessários para preencher um time então com 0 ou com 6 jogadores 7 talvez que pode jogar com 7 você talvez não toma o WO mas olha só vencemos o primeiro jogo por 3x0 perdemos o outro por 3x0 que é o WO agora eu quero ver quem foi campeão deu a vitória para o Grêmio cara deram a vitória para o Grêmio eu não entendi nada vai dormir só por causa do WO de repente se a gente fizesse 4x3 a gente poderia ser campeão vamos ver isso vamos voltar o save tá aí manos vencemos agora por 4x0 e todo mundo novamente suspenso para o próximo jogo eu quero ver o que vai acontecer se a gente é campeão tomando WO aí na decisão por não ter o limite certo de jogadores hora da verdade em hora da verdade vamos lá para a próxima partida como apareceu aí novamente o padrão a gente não tem o mínimo de jogadores disponíveis então tomamos o WO mas vencemos o primeiro jogo por 4 então a gente está 4x3 agora bora ver não somos campeões não somos apesar do resultado ser maior a gente não leva o título pelo WO é isso aí mano esse experimento foi bem curioso bem louco tamo junto sempre deu um trabalho danado para fazer deixa o like compartilha se possível e até a próxima e má